Já estive aqui a falar um bocadinho do futuro da equipa, não só dos jovens que cá estão, mas amanhã, curiosamente, vai regressar aos relevados na Bundesliga, não sei se vai ter a oportunidade de ver o jogo, no Sanchez, após uma longa lesão. É uma outra maneira de meter... Não sei se teve a oportunidade de se cruzar com ele aqui alguma vez. O que é que acha que era um jogador que encaixaria bem e também gostava de perguntar, no seu ponto de vista, o que é que acha que... Em que pontos é que acha que o Sporting precisa de melhorar em relação já a PSA na classe América? Em relação ao Sanchez, não vou estar a comentar, obviamente. É uma forma diferente de meter a pergunta, mas no mercado falaremos mais para a frente. Nós podemos melhorar naquilo que falámos. Somos uma equipa mais dominadora, eu acho que falhamos muitos golos. Devíamos ter mais golos. Temos que melhorar nos jogos a eliminar o City, foi uma resposta disso. O Porto foi mais adulto que nós, principalmente na forma de abordar o jogo. Penso que foi claramente melhor. E aí teve também, talvez a experiência dos treinadores, foi um ponto a favor do Porto. Mas nós crescemos, eu cresci. Acho que enfrentaria esses momentos de outra forma, sem alguns preconceitos, às vezes, de mudar um pouco a forma de jogar. Obviamente que é nesses pontos que temos que melhorar. E depois as alterações em termos de jogador têm a ver também com o entendimento daquilo que há jogadores que têm que ficar, outros que têm que sair. Este ano é uma coisa, para o próximo ano é outra. Tem a ver com ambições de jogadores. Tudo isso é uma gestão que nós fazemos no fim das épocas. E há características que nós temos que acrescentar à nossa equipa, para sermos mais completos. Porque nesses jogos que nós tivemos com a Chesser City, com o Porto, e principalmente a segunda mão com o Porto, havia ali características que nós sentíamos que fazia falta para darmos uma nuance diferente no jogo. Portanto, onde nós temos que mudar é nisso, é no crescimento da equipa no seu global. Mas fomos, volto a dizer, fizemos uma grande época o ano passado, que já é quase este ano, é quase o ano passado. Tivemos uma derrota, já éramos campeões, mas este ano jogamos muito melhor. Muito melhor. Não tem comparação.